E hoje o programa, galera, tá muito quente. TikTok sim, pode ser proibido. Tá um fiozinho pra acontecer. Vai começar por um país muito grande, mas pode se estender pra muitos outros países. Imagina você ficar sem consumir o TikTok, e se você trabalha com o TikTok ainda? Galera, é sério. Outra coisa também, o TikTok mutado no Brasil. E pode piorar muito mais, se a galera se ligar. Nossa, o TikTok hoje é... Nossa, hoje tá perigoso o TikTok. O TikTok não pode assistir esse vídeo hoje. Outro B.O. Apple. Tem aquela batalha Epic Game e Apple. Faz um tempo já que tá rolando. O pessoal achando que o desfecho já tinha finalizado, tava tudo ok. Mas não, ainda não acabou. E eu e você podemos ser beneficiados, ou não também. Podemos lascar tudo aí. Vamos ver tudo isso hoje no Dudu News Roda. Fala galera, cês tão bonzinhos aí meus fios? Vamos começar falando da batalha Epic Game e Apple. A gente achou que tava tudo ok. Tá finalizando? Graças a Deus, vamos poder jogar tudo que eu quero lá. Calma aí, fio. A batalha Epic Game e Apple ainda não acabou não, meu fio. A União Europeia está investigando a decisão da Apple de encerrar a conta de desenvolvedor da Epic Games. Citando três regulamentações distintas que podem ser aplicadas. A Epic Game acusou a Apple de violar a Lei de Mercados Digitais, a DMA. E ao encerrar sua conta de desenvolvedor, após a empresa planejar lançar sua própria loja de aplicativos e o jogo Fortnite na plataforma iOS na Europa. Mas a União Europeia está avaliando se as ações da Apple levantam dúvidas de conformidade em relação a Lei de Serviços Digitais, a DSA. E a Regulamentação de Plataformas para Negócio, a P2B, devido aos links entre adesão ao programa de desenvolvedores e a Apple Store. A DMA exige que a Apple permita lojas de aplicativos de terceiros, com penalidades graves por não cumprimento. E o DSA e o P2B também são considerados, com multa possíveis por violações. Mas a Apple justificou o encerramento citando uma decisão judicial dos Estados Unidos e alegou que a Epic violou seus termos contratuais. No entanto, porém, a validade dessas decisões no Regulamento da União Europeia é questionável. A Apple afirmou que seus contratos de desenvolvedor são globais e que a Epic Games violou os termos em todo o mundo. A disputa entre as duas empresas continuou em outros países, incluindo Estados Unidos e Austrália. Apesar da DSA permitir que os jogos e aplicativos exibam os valores de compras em games ou em assinaturas para lembrar os seus usuários que fazendo compra por fora da Apple Store pagaram menos. Os comentários feitos pela Epic Games nas redes sociais parecem ter deixado a Apple bem pistola, ficou doida. Vamos ver até quando isso vai seguir acontecendo. E você? Comenta aí o que você acha. A Apple tem direito de cobrar o quanto ela quer por exibir aplicativos e lojas de aplicativos dentro da sua própria Apple Store? Só pra vocês entenderem, você tem uma loja ali que vende um monte de coisa, aí vem uma pessoa coloca um produto ou uma loja desses produtos dentro da sua loja e você vai cobrar uma porcentagem, porque ela está usando o seu espaço, até aí ok. E você acha que você que é o dono da loja grandona, pode exigir qualquer preço para a pessoa estar dentro da sua loja ou tem que ter um percentual mais baixo ali, se não eu que sou o dono da loja pago a multa por colocar um preço em cima de quem vem vendendo na minha loja, vocês entenderam, se eu não me engano é 30%, é muita coisa a Apple. Aí a União Europeia chega e mete o pé e fala, não, 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 tá errado aí, você não vai fazer isso não. É como se fosse o guardinha da rua chegar e falar, pode parar com isso aí, tá deixando o cara vender na loja dele dentro da sua loja, você vai cobrar só a TX, não pode cobrar mais não. Quem tá certo? A Apple, o guardinha, a Epic Games, coloca aí nos comentários. O negócio é feio, porque se a Apple vencer também, ela, nossa velho, pode dar muito bom pra ela, como pode ferrar ela também, os jogos vão começar a migrar. Eita, comenta aí. Por falar em Apple, estamos fazendo a nossa rifa, iPhone 15 Pro Max, 30 centavos apenas, Galaxy S24 Ultra, 30 centavos, tá macio esse aqui hein, e Galaxy Z Flip 5, link aí embaixo pra quem quiser participar meus filhos. E o TikTok pode ser sim banido cara, tô falando sério, você que trabalha com TikTok, cuidado. Mas vamos começar sobre a notícia da multa no Brasil, pra depois falar do banimento, porque já é outra notícia. Tem duas notícias, você quer a ruim, ou você quer a péssima, então vamos lá. TikTok é multado no Brasil. A ByteDance foi multada em 23 milhões pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Pra quem não sabe, ByteDance é a empresa dona de várias plataformas, vários aplicativos, inclusive o Tik Tok. Esse nome ByteDance é estranho né, ByteDance, parece nome discoteca. Vem eu para ByteDance. 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 Pai ficou muito ruim esse nome aí viu. Segundo a sentença dessa quinta, a rede social teria violado dados biométricos dos usuários ao coletar, armazenar e compartilhar essas informações. A sentença determina ainda que a ByteDance, que é dona do Tik Tok, indenize em quinhentos reais. Pô, tudo barato né velho, peraí, é quinhentos conto fi, cada usuário, eu vou até verificar aqui, se ela pegou os meus aqui, que então com o bolso do pai, vem, quinhentos reais por cada usuário que tiver os dados violados e em que empresa ainda deve se retratar publicamente. A empresa deve publicar um comunicado anunciando a sentença e o direito de indenização ao usuário em até 5 dias a partir da data da sentença, sobre multa de 50 mil por dia, caso a decisão não seja cumprida. A ação foi movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa de Relação ao Consumidor, o IBDEC, contra o Tik Tok, alegando que a rede social usou a ferramenta de inteligência artificial pra registrar a biometria e facial dos usuários sem consentimento deles, lá pra 2020, até a mudança da política de uso da plataforma em 2021. Para o IBDEC, o Tik Tok violou fundamentos como intimidade, privacidade, honra e imagem dos usuários, resultou num processo coletivo por danos morais a essas vítimas. Na decisão, o juiz também exige que o Tik Tok pare de coletar esses dados dos usuários, exclua todas as informações biométricas recolhidas no período em que não havia um termo claro de consentimento e que a empresa explique. Mas ela tem que explicar detalhadamente como funciona a política de privacidade, como armazenar dados pessoais, como usar essas informações. Eu sei o que você tá pensando aí agora, será que eu tenho esse direito? É tipo fundo de garantia lá. Se o fundo de garantia tá preso, você tem direito a tantos reais lá que você nem sabia que tinha. Como saber quem tem direito isso aí? Segundo a sentença, tem direito a indenização de 500 contos, qualquer usuário da plataforma no Brasil que consiga comprovar que estava na plataforma antes de junho de 2021, data da atualização da política de dados da plataforma, que inclui a possibilidade de captura de dados biométricos dos seus usuários. Sabe aquele lance de ganhar dinheiro com o Tik Tok, é um novo joguinho aí que lançaram agora. Contudo, o TJMA não informou como essa comprovação pode ser feita e nem como ela pode ser enviada. Talvez caiba pesquisar pra saber como se informar melhor. Vai que temos direito a receber 500. Temos também né galera, que levar em consideração que é possível que a Tik Tok recorra a decisão empurrando a multa e indenização a perder de vista aí. A empresa tem até 5 dias pra se pronunciar. O Dureza, eu não achei ele certinho, não tem na internet como lance que você pode comprovar. Pelo menos até esse vídeo ser lançado, provavelmente vão correr atrás disso aí. Eu vou ficar olhando ali, pegou meus dados ali em 2020. Em 2020 eu já tinha Tik Tok? Já tinha Tik Tok, apesar que eu raramente uso. Vou olhar ali, pegou minha biometria. Dinheiro pro papai, fio. Vem. Apesar que tem muita gente que defende sim a plataforma, por quê? Se ela tá te dando a plataforma, entretenimento ou muita gente trabalha com isso, por que que ela não teria os seus dados? Seria uma troca? Que que você acha? É justo? Não é justo? Enfim, você acha que ela pode ter seus dados? Porque ela tá te dando serviço ou não? Comenta aí. E pra você que quer comprar qualquer coisa sempre com o menor preço na internet, vou deixar um vídeo aí embaixo, onde eu mostro como você tem uma extensão pro seu pc, notebook ou pro seu smartphone, onde você compra qualquer coisa muito mais barato. Assista esse vídeo se você quer economizar mesmo, meu fi. E também um vídeo aí sobre uma inteligência artificial, um bot, que você compra na Aliexpress pagando sempre mais barato, vou deixar tudo aí embaixo. E vamos voltar a falar de Tik Tok, fi. Que agora a brincadeira é séria, o negócio cedeu, os Estados Unidos aprovou a lei pra proibir o Tik Tok. Tipo assim, lascou. Mas pode acontecer em outros países do mundo, inclusive Brasil? Provavelmente. Lembrando só galera, queria levantar um outro questionamento aqui, que eu quero que vocês comentem aí pra ver se eu faço esse conteúdo. Lembra uma conversa que saiu um tempo atrás sobre o Tik Tok, que ele colocava algoritmo pros países do ocidente, inclusive o Brasil, com baixaria, coisa só babaquice, pros jovens não evoluírem, enquanto na China ele mostrava outro tipo de conteúdo, conteúdo do Tik Tok na China é outro. Então, eu conversei com uns 5 chineses diferentes que não se conhecem, não minto, os dois se conhecem, pra ver sobre isso e eles me deram a resposta. É cabuloso. Eu sempre tive aquele lance, teoria da conspiração não é real, mas é meio assombroso o negócio. Vocês querem um vídeo sobre isso? Se o Tik Tok realmente mostra só porcaria pro pessoal do ocidente e coisa boa pro pessoal da China, se vocês quiserem um vídeo completo sobre isso, comentem aí embaixo, eu só vou fazer se vocês comentarem bastante, Dudu, queremos o vídeo do Tik Tok, queremos o vídeo do Tik Tok, do algoritmo do Tik Tok. Tem um material muito louco pra mostrar pra vocês, mas é aquilo, eu não vou perder tempo se não vou dar views, hoje em dia tá muito difícil views né, então comentem aí embaixo e vamos continuar com a notícia. Pra falar em batalhas que não acabam, o Comitê de Energia e Comércio da câmera dos Estados Unidos votou por unanimidade na quinta-feira pela aprovação de um projeto-lei que daria a ByteDance, que é dona do Tik Tok, 165 dias pra se desfazer de suas propriedades do Tik Tok ou efetivamente enfrentaria uma proibição dos Estados Unidos. O projeto de lei, lei de proteção dos americanos contra aplicações controladas de adversários estrangeiros, foi apresentado no último dia 5 de março pelo deputado Mike Gallagher e pelo deputado Rajna Krishnamo. E aprovado, o projeto de lei impediria que aplicativos controlados pela ByteDance, incluindo o Tik Tok, estivessem disponíveis nas lojas de aplicativos da Apple ou do Google ou em serviço de hospedagem na web nos Estados Unidos, a menos que tal aplicativo corte vínculos com entidades como o ByteDance, que estão sujeitas ao controle de um adversário estrangeiro. Desde o governo Trump, o Tik Tok tenta se manter nos Estados Unidos e até hoje está funcionando sem restrição, mas segue sendo alvo de legisladores americanos. Na quinta-feira, o aplicativo do Tik Tok exibiu um alerta aos usuários, instando-os a se oporem à legislação e dizia, para de desligar o Tik Tok e solicitando que o público ligasse por seus representantes do congresso com a mensagem, deixe o congresso saber o que o Tik Tok significa pra você e diga-lhes pra vote não. Isso levou a uma enxurrada de telefonemas para o escritório no Capitólio, galera não é Capitólio no Brasil não viu, tem turista lá né, os caras acham que é lá em Capitólio, é nos Estados Unidos. De acordo com o New York Times citando postagem nas redes sociais, num comunicado após a votação, o Tik Tok disse, essa legislação tem um resultado pré-determinado, uma proibição total do Tik Tok nos Estados Unidos, o governo está a tentar privar 170 milhões de americanos ao seu direito constitucional à liberdade de expressão, isso prejudicará milhões de empresas. É, por um lado tá certo também né, terra da liberdade, é que tem muito mais coisa embutida nesse jogo aí galera, é uma guerra fria, enfim, se vocês votarem aí nos comentários pra eu falar sobre esse outro vídeo, eu explico um pouco melhor sobre isso cara, é louco que coisa de filme. Esse é um assunto muito complexo, e nesse caso ainda mais, não sei se vocês lembram um vídeo falando a respeito do Tik Tok, supostamente mostrar conteúdo educacional e empreendedor na China, e outros países mostrar só entretenimento, com o objetivo de deixar as outras pessoas mais burras. Que é o que eu comentei no início do vídeo, é um jogo muito maior do que a gente pode, tem espionagem? Tem espionagem, tem muita coisa, mas é um jogo muito ideológico, onde a China leva muita vantagem, pelo menos no Brasil tá levando muita vantagem, mas basta vocês comentar querem o vídeo do Tik Tok, do algoritmo que eu faço. Mas aí a brincadeira fica muito complicada, porque os Estados Unidos, vamos supor que eles proibam realmente, proibiram. Brasil, é um passo pros Estados Unidos começar a mandar sanções pra outros países, inclusive Brasil, se o Tik Tok continua aí, vamos haver sanções, vamos deixar de negociar, eles tem o direito de fazer isso, o Brasil tem o direito de retaliar também, e alguns países começarem a proibir realmente o Tik Tok. Que vamos falar, não é tão inocente assim, apesar que eu gosto do Tik Tok. Se isso começar a acontecer, ferrou pro Tik Tok, lascou. Ah Dudu, mas eu tenho a manha de instalar por fora, eu também consigo baixar o APK fora da Play Store, instalar e continuar com o Tik Tok. Só que quem tem iPhone, não consegue, a União Europeia obrigou a Apple abrir essa vertente aí de poder instalar por fora, vamos supor que fica válido nas próximas atualizações, vai conseguir, beleza. Quem é viciado em Tik Tok, vai fazer o zeriguidum, ok. Mas o que vai acontecer, não é todo mundo que vai fazer, as pessoas mais velhas mesmo não vão entrar, baixar um APK e instalar, e detalhe, as versões do iOS e dos sistemas operacionais em geral, vão aumentando, e as de baixo vão deixando de ter suporte pro aplicativo. E essas pessoas que deixaram de suporte, vão reinstalar o aplicativo? E quem não tem o Tik Tok, ainda não tem, mas vão começar a mexer. É diferente você ir numa loja de aplicativo e baixar, ou ir num outro APK e instalar, as pessoas fariam isso? A maioria provavelmente não. Então o Tik Tok talvez não cairia tanto, mas deixaria de crescer. O que é, é muito ruim. Ou eles iriam dar um jeito dos sistemas bloquearem mesmo, até instalação de APK, se o sistema operacional identificar que é Tik Tok. Cara, ficou pesado pro Tik Tok. E parece que vai piorar. E não é de hoje que os Estados Unidos estão nessa briga, cara. Os caras estão atrás do Tik Tok, ó. Há muito tempo alegando muita coisa. Eu acho sim, sinceramente, que eles vão conseguir. O Tik Tok pode se desvincular da ByteDance, abrir uma outra empresa, nananana, ou lançar um outro aplicativo que faça a galera migrar. Eles vão tentar muita coisa. Mas Tik Tok, cuidado. Coloca aí nos comentários. Os Estados Unidos está certo ou está errado e o porquê? Comenta aí. E lembrando, se quiser um vídeo detalhado sobre isso. Dudu Rocha, quero vídeo sobre o Tik Tok. Comenta aí. Lembrando, quer comprar qualquer coisa e pagar mais barato? Revelei tudo aqui. Quer comprar na Aliexpress e na Samsung? Pra comprar sempre mais barato, tem esse vídeo da Alie e tem esse vídeo da Samsung. E a gente já vai, já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Seu bebê não dirija não, use drogas. Fique com Deus. Valeu.